E aí, beleza? Investidores que se sintam prejudicados por falhas de instituições financeiras no mercado de bolsa ou em serviços de custódia de valores imobiliários podem solicitar reparação. E o Minuto B3 mostra como fazer isso. O investidor deve acionar o mecanismo de ressarcimento de prejuízos da B3 administrado pela BSM, Supervisão de Mercados. De novembro de 2022 ao novembro do ano passado, a BSM recebeu 352 solicitações e ressarceu um montante de R$ 683 mil. A partir desse ano, o valor máximo do ressarcimento passa de R$ 120 mil para R$ 200 mil por ocorrência. Um investidor que se sinta prejudicado pela atuação de uma instituição ou de um profissional dela deve primeiro tentar uma solução diretamente pelos canais de atendimento e ouvidoria. Se não conseguir, deve acionar a BSM. Vamos ver então como fazer isso em seis passos. 1. Avalie se a ocorrência está de acordo com as regras do regulamento do MRP, como a execução incorreta de ordens que envolvam a negociação de ativos. 2. Fique atento ao prazo da solicitação, no máximo 18 meses depois do evento que tenha causado prejuízo. 3. Envie a reclamação pelo site da BSM, com dados como o nome da instituição e o valor do prejuízo reclamado, além de informações pessoais. 4. Explique tudo detalhadamente, como datas, horários e ativos envolvidos, e com provas como imagens, e-mails, ligações telefônicas e documentação do registro nos canais de atendimento e ouvidoria. 5. O investidor recebe um e-mail para acompanhar o andamento no site da BSM. 6. A solicitação será analisada pela BSM, podendo ser julgada total ou parcialmente procedente, arquivada ou julgada improcedente. Nesse primeiro caso, o solicitante receberá a indenização corrigida. Curtiu? Então não se esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!